Eu posso falar alguma coisinha? Tá, então bem pequenininho. Veio na hora certa e eu tenho certeza que esse silêncio aqui fala sobre as coisas que eu amo e que eu quero bastante dentro da vida que eu levo. Muito obrigado. Agora enquanto guardamos o Roquete Pinto que Antônio Marcos soube tão bem prezar e merecer, nós o deixamos para o prosseguimento do show.